Para que o povo se abençoe o chão chacoalhar, seu Cristo Marcelo Rossi, o único turquinho de Dona A detentiva de Londrina para lá Já que eu não tive a sorte de ter você Desceu a perna direita, desceu a perna esquerda Seu final de positivo abriu a ponteira Lá foi o cavalo, me acompanhou, seu menino Pensa que eu não sei, tem o povo Marcelo Rossi